Considerado um dos melhores do mundo na atualidade, o jovem Kylian Mbappé se despede do PSG nessa temporada e parece que a novela finalmente chegou ao fim. Mbappé será o novo jogador do Real Madrid. Mas Lecão, o que você tem a dizer sobre isso? A pergunta que não quer calar, será que Kylian Mbappé está pronto para ser o protagonista do Real Madrid? É, meus amigos, essa pergunta quem vai responder para a gente é o Carlo Ancelotti, já que vale ressaltar que o Real Madrid não repôs a saída do Bezema, mas também tem o jovem Hendrik chegando no meio do ano. O Mbappé, rapaziada, para mim, ele tem tudo para dar certo no Real Madrid, só que tem pontos que a gente tem que ressaltar e será que vai dar certo? Será que ele vai aceitar o que o Ancelotti tem a dizer? Porque uma coisa é você sair do PSG, né, chegar no PSG igual ele chegou do Mônaco e ser a estrela que ele era, né? E outra coisa é ele chegar no Real Madrid, onde nenhum jogador é maior do que o clube, né, diferentemente do PSG, que tinha o Neymar quando ele chegou lá, né, o Cavani também. E ele foi ganhando o espaço assim aos poucos e foi se tornando a estrela que foi. E parece que subiu um pouco a cabeça dele, né, no final de tudo ali e ficou meio um clima pesado. E agora indo para o Real Madrid é totalmente diferente, é uma situação que ele não está acostumado, né? Ele sai de um clube que era, ele era o melhor, ele era maior do que o clube, vamos dizer assim, para ir para o maior da Europa, o maior do mundo. E dependendo do ego dele, eu acredito que não pode ser tão bom assim igual todo mundo imagina, né, Lecão? Com certeza. É que nem eu falo, futebol para ser protagonista do Real Madrid, ele tem. Isso com certeza, ninguém tira dúvida. A pergunta é, será que ele vai se adaptar ao clube? Porque você jogar no Real Madrid não é a mesma coisa de você jogar no PSG. Você vai ter que ter muito mais humildade. E a pergunta que não quer calar. Como será que o Ancelotti vai montar esse time com o Kylian Mbappé no elenco? Já que a exigência que ele pediu no contrato com o Real Madrid, para a reserva ele não está indo. É uma coisa que eu cheguei até a ver, cara, porque o Real Madrid ele precisa de uma camiseta 9, né? Desde que o Benzema saiu, não chegou alguém à altura para vestir a 9. O Mbappé já deixou declarado lá que ele não gosta de ser camisa 9, não gosta de jogar centralizado. E prefere atuar nas pontas, né? E é algo que o Real Madrid não precisa no momento. Já que em uma ponta joga o Vinícius Júnior, que está jogando super bem. O Rodrigo também, que cresceu muito essa temporada e está jogando muito bem também. Tem o Bellingham, que está voando, né? Que joga um pouquinho mais atrás. Mas está dando certo. E o medo de todo mundo é que o Mbappé chegue nesse time, não se encaixe e, sei lá, dê algo errado, né? Porque o Mbappé tem um ego muito forte. Então, a gente não sabe ainda como que pode acontecer isso se ele não for... Não entregarem o que ele quer, né? Um dos pontos que eu acho muito interessante da chegada do Mbappé no Real Madrid é a questão do valor que o Real Madrid investiu no Hendrik. Porque, assim, o processo natural para um jovem que chega no Real Madrid, principalmente seja sul-americano, que é a primeira temporada na Europa, é basicamente o que aconteceu com o Rodrigo, o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Vão deixar ele um tempo sendo ali utilizado. Na teoria, ele não chega para ser um titular, apesar de ele ser um 9 e o Mbappé, não. Na minha opinião. Mas, pelo valor investido, lembra um pouco o que foi investido no Neymar. Por exemplo, o Neymar chegou no Barcelona para ser titular. E se for usado esse mesmo caminho de negociação com o Hendrik, a gente tem um trio de ataque ali, formado por Hendrik, Rodrigo, Vinícius Júnior e o Mbappé chegando. Sabe o que essa história me lembra um pouco? Quando o Neymar chega no PSG. Todo mundo se questiona. Ah, mas o que aconteceu com o futebol do Neymar? Chegou tão bem, não sei o quê. Você percebeu que, com o passar do tempo, o Neymar mudou de posição? Ele sai do Barcelona e vai para o PSG como ponta. Certo? Ele termina basicamente o contrato dele com o PSG. Quer dizer, foi vendido, foi negociado. O Neymar já era mais meia do que ponta. Eu tema que ou isso vai acontecer com o Mbappé, ou com um desses três que foi citado. Que é o caso do Vinícius Júnior, que eu acho que seja bem difícil. O Rodrigo, talvez, sobre para ele fazer esse falso 9, digamos assim. É, que o Rodrigo já deixou claro que ele pode jogar em qualquer lado, tá ligado? Em qualquer posição. Então, eu acho que isso não seria um problema para ele. Só que a gente sabe que o cara que ele é 9 de verdade, né? Ele é um cara que, desde a base, ele era centroavante, ele era o camiseta 9. A gente sabe como, geralmente, um camisa 9 joga, né? Tem grandes exceções, mas a maioria tem o mesmo perfil. E isso pode migrar depois, né? Para o Mbappé, talvez. Quando ele for um pouco mais velho, né? Igual o Cristiano Ronaldo fez, que jogava nas pontas. E depois virou aquele cara mais goleador. Só que o ponto que eu digo que ele ficar mais velho, isso pode acontecer? É que o Mbappé só tem 22 anos. Então, vai demorar muito ainda, né, Lecão? Sim, com certeza. E é aquilo que eu falo. Tá muito interessante para ver como o Ancelotti vai montar esse time com o Mbappé. Porque, que nem eu gosto de citar, uma das curiosidades que eu tenho com a chegada do Mbappé é exatamente a contratação do Hendrik. Porque, pelo valor que foi investido no Hendrik, eu não sei se você vai concordar comigo, mas ele também vai para lá para jogar. Sim, sim. Não vai para ser reserva. Você entende? Eu acredito que, dos seus atacantes que o Real Madrid já tem no seu elenco, estou falando de Vinícius Júnior e de Rodrigo, nenhum desses dois vai ser negociado. Não. E nenhum desses dois é reserva. Não, eu também. Então, vai ter uma briga boa, né? Entendeu? Eu acho que, nessa briga, infelizmente, quem vai ter que trocar de posição é mais o Rodrigo do que o Mbappé. Sim. Porque, de um lado, o Vinícius Júnior não vai abrir a mão da ponta, até porque é onde ele mais rende com o Ancelotti. Do outro lado, o Rodrigo é um jogador que é mais versátil, que pode fazer o falso 9, pode ser o meio ali jogando mais por trás, chegando assim mais por trás. É, ele pode fazer todas essas funções mesmo. É, o caso deles, assim, que eu fico meio que em dúvida, porque o Mbappé, ele já faz muito essa função de, tipo, carregar pelo meio e tudo mais, só que ele não quer ficar ali, tá ligado? Então, eu acho que seria válido, sei lá, um revezamento, alguma coisa, porque todo mundo vai querer jogar e todo mundo tem nível pra jogar ali. Todos esses, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, pelo que já mostraram, o Mbappé também, ele chega com o status que ele chega, né? É, não pra brigar por uma vaga, ele chega pra ser titular absoluto, só que o grande problema do Mbappé que eu vejo é que pode ser o ego. O ego dele pode ser muito alto e eu acho que é a única coisa que pode dar algum erro e não fluir, tá ligado? Porque a gente sabe, quando dá algum problema assim no clube e o jogador não quer mais, ele realmente faz de tudo pra sair e é isso que pode acontecer, na minha opinião. Não sei se você fez assim também. Aliás, você falou na questão do ego do Mbappé. Sim. Não é que ele vai ter um ego grande, ele já chega com um ego grande. Sim, ele já chega com status muito... Porque, hoje em dia, se você puxar, por exemplo, vou citar um exemplo, tipo o Cristiano Ronaldo. Você pega o Cristiano Ronaldo, você pega outros grandes jogadores, você pega o Vinícius Júnior, você pega o Rodrigo. Todos eles queriam jogar no Real Madrid. Exatamente. O Real Madrid foi atrás do Mbappé não foi uma, não foi duas, não foi três vezes. O Real Madrid foi atrás do Mbappé várias vezes. E o Mbappé sempre optou por ficar no PSG do que ir pro Real. A verdade é só uma. O Mbappé não vai continuar no PSG porque todo mundo se arpou da Liga Francesa. Hoje a Liga Francesa é inferior do que a Liga Saudita. É, se a Liga Francesa ela tinha alguma relevância assim, né? Porque, pô, tinha o novo trio MSN lá praticamente, cara. Tinha o Neymar, tinha o Mbappé, tinha o Messi e o bagulho não fluiu. E eu acho que isso é uma das maiores dores, assim, pra quem gosta do futebol ver esses três craques juntos e não dá certo, cara. Eu acho que isso é muito pesado pra quem ama esse esporte, cara. E o que eu vou falar vai causar muita polêmica agora. Porque eu sou um cara polêmico. Parte do futebol da Liga Francesa ter acabado, entre as, com todo o respeito a quem curte a Liga One, a quem curte tudo, mas quando o PSG teve esse trio de ataque, todo mundo esperava que a França voltasse a conquistar uma Champions League. Todo mundo depositava uma esperança ali no PSG. Um, não vou colocar ele como 100% do culpado, porque eu estaria sendo injusto. Mas uma boa porcentagem do PSG ter acabado com esse elenco foi o Mbappé. Foi. Aí ele, com o passar do tempo, ele viu o que aconteceu. Tanto que o que acontece? O Mbappé vai sair do PSG pelas portas do fundo. Que ele avisou que não vai renovar o contrato e ele tá saindo. Pô, o mesmo clube, o Real Madrid, tava disposto a pagar a multa dele há um tempo atrás. E ele não quis. É só você puxar aí. E ele não quis ir. É simples. Então, tipo assim, eu ainda gostaria muito, isso é uma opinião minha, eu gostaria muito de ver o Mbappé na Inglaterra. Ia ser top ele na Premier League, hein, cara? Entendeu? Ia ser top. Só que assim, por isso que eu falo que é o peso de você ser o maior clube do mundo. O que o Real Madrid tá oferecendo pro Mbappé, eu acredito que nenhum clube da Inglaterra consiga oferecer algo similar. Não. Talvez que chegue perto, mas similar. Nem o City, nem o City no atual momento que ele tá, ele consegue. Mas que eu queria ver o Mbappé na mão do Guardiola, eu queria. Não vou mentir. Talvez isso aí futuramente, não sei, né? Se não der certo no Real, quem sabe? É, entendeu? Tipo, talvez uma troca ali, né? Pode ser, mano. Dá pra sonhar, né? Dá, entendeu? Até porque, é que nem eu já falei em vídeos passados, se vocês procurarem, vocês vão achar. Na minha opinião, com a saída do Bezema, a opção certa, é claro, não iria acontecer, mas a opção certa para repor a saída, para fechar o trio, para o Real Madrid ter um time ali, digamos, os Galásticos 2, seria o Haaland e não é Mbappé. Eu concordo com você. Até porque o Haaland é um 9. Até porque o Haaland é um 9. O Mbappé é um ponta. É. Né? Mas isso daí, a gente está falando assim, porque aqui tudo indica, está encaminhado. mas que nem a gente já viu na janela se passada, aqui tudo indica que ele iria para o Real e chegou na última hora, ele simplesmente renovou com o PSG. Então, assim, até está concretizado, apesar de estar bem encaminhado, isso aqui a gente está supondo de algo que está bem encaminhado. Porque já deu para ver que, com todo respeito ao Tartaruga Ninja, mas até que ele assine o papel, a palavra dele, para mim, é igual o futebol da França, da... igual o futebol do PSG depois da saída do Messi e do Neymar. Não está valendo nada. É, exatamente isso. Mas isso aí, garotinhos. Novo formato de vídeo aqui, espero que vocês curtam. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso, Nalecão. É isso. Sempre lembre-se, né? Eu posso falar a famosa frase ou você fala? Pode, cara, pode. Então é isso, garotinho. Sempre lembre-se que a vida só gosta de quem gostar dela. Até a próxima, galera. É nóis. Tamo junto. tchau.